Irmãs e irmãs, hoje, talvez um pouco por causa do Terço dos Homens que está animando esta celebração eucarística, eu vou deixar um pouquinho o Evangelho que abordamos todos aqueles últimos dias, para tocar um personagem que está na primeira leitura, que nos foi proclamada pelo nosso irmão, ele se chama Barnabé, ele é pouco conhecido pelos católicos e é uma pena, porque esses homens da fundação da igreja não são menores do que o profeta Isaías, do que o profeta Oseias, poder de alguém como Jacob, são pessoas realmente que são colunas da construção da igreja. Barnabé, ele é de Chipre, quer dizer, uma ilha que está a 100 quilômetros da orla de Israel, ele é levita, pois ele é judeu, quer dizer, daquela tribo que não recebia erança, a não ser, a maior das eranças, o serviço a Deus no templo de Jerusalém. Só que ele, provavelmente com a grande deportação, teve sua família que foi fugindo de Jerusalém, para a ilha de Chipre, mas ele volta, ele volta para Jerusalém, até porque ele tem um primo, que conhecemos muito bem, muito bem mesmo, especialmente que está na escola da fé, esse primo se chama Marcos, o evangelista Marcos. Barnabé e Marcos são primos, assim, Barnabé teve conhecimento do evangelho, mesmo com toda a probabilidade de se ele não conheceu diretamente Jesus. Mas ele foi batizado, e teve um dia que marcou a vida de Barnabé e da igreja. Ele foi o primeiro jovem, que tendo algumas posses, a gente fala no saturn dos apóstolos de uma terra, perto de Jerusalém, ele vendeu sua terra, e ele entregou o dinheiro aos apóstolos para a sobrevivência e as necessidades da igreja. Não sei se você compreende esse gesto, entregar todos os seus bens, contando com a paternidade de Deus, que não vai me deixar valiar, faltar. Ele marcou profundamente, ele foi o primeiro na história da igreja, ele foi seguido por milhões de religiosos e religiosas, que na vida consagrada abriu-me totalmente e para sempre dos seus bens, contando com o Pai. Isso já ajuda a perceber que aquele Barnabé tinha fibra interior, fibra forte. É interessante porque aparece Barnabé nos atos dos apóstolos, a cada vez que a gente precisa de alguém que seja um, como dizer, um reconciliador, alguém que irradia a paz e é capaz de fazer os inimigos se abraçar novamente. Então, isso acontece várias vezes e o livro dos atos nos diz que isso porque Barnabé era generoso, reto e cheio do Espírito Santo e de fé. Generoso, reto, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso lhe deu, nesta generosidade e retidão na fé, um otimismo, porque tinha experimentado no seu batismo e na sua ressurreição semanal, como tu e eu, ele tinha experimentado a vitória de Jesus sobre as nossas dificuldades cotidianas. E isso lhe deu, um otimismo muito bom, foi assim que, segundo o acontecimento do Parcante David e Barnabé, poucos anos depois do seu gesto radical, ele viu que aquele Saúl, aquele que tinha contribuído no assassinato de Santo Estevão, primeiro martir, Barnabé, primeiro consagrado, Saúl, Estevão, primeiro martir. Ele ouviu falar da conversão de Saúl, ele escutou Saúl em Jerusalém contar diante dos apóstolos, a sua própria, o seu próprio encontro com Cristo ressuscitado. Mas não vou mentir. Muitos membros da igreja ficavam assim, com certa desconfiança em relação a este Saúl. Não esqueça que Saúl era personagem grande em Jerusalém, era o chefe da tropa de soldados que levava para perseguir os cristãos de Damasco. Não era gente miúda, era... e não tinha muita gente socialmente elevada na comunidade de Jerusalém. Foi Barnabé que foi capaz de perceber a sinceridade de Saúl, apresentá-lo aos apóstolos, de maneira que os apóstolos Pedro, Tiago, André, deixassem de ter medo de Saúl, que, então, era Paulo, não mais Saúl, não mais pessoa. E, então, os apóstolos acreditaram, por causa de Barnabé, na conversão de Saúl em Paulo. Você está vendo que estamos nas origens mesmo da igreja? É fascinante. Teve um problema numa cidade, a segunda cidade daquela região, do Oriente Médio, se chamava Antioquia, Antioquia da Síria, ainda faz parte da Síria atual, e teve problema sério. O que se faz quando tem um problema sério? A gente envia Barnabé. Barnabé foi lá, resolveu os problemas da comunidade pequena, grande, muito pequena, de Antioquia. E foi ele que dou àquela comunidade uma dimensão missionária muito mais forte. Chega de falar apenas aos judeus. tem tantos comerciantes em Antioquia. E é preciso falar desses comerciantes estrangeiros da palavra nova de Jesus, como eles dizem aí. E a comunidade cresceu, cresceu, mas já há outro problema. é que um bocado de pagãos pediam para entrar na comunidade cristã e até aquela época os pagãos não entravam, não eram evangelizados e então não escutavam o evangelho e não acreditavam. Pois a fé vem daquilo que a gente escuta. Barnabé então foi buscar alguém que estava em retiro fazia muitos anos, Saulo. Saulo tinha voltado para sua cidade natal de Tarso, na Turquia, e Barnabé, dia P, foi de Antioquia até Tarso para buscar Saulo dizendo nós precisamos de ti para que tu nos ajudes a resolver estas questões entre judeus e pagãos. Todos querem ser cristãos, mas judeus exigem dos pagãos que se convertem que eles observem toda a lei de Moisés. E Saulo foi lá para Antioquia. Barnabé, Saulo ficará um ano em Antioquia e você escutou o último versículo da leitura que nosso irmão fez. foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Cristão vem de Cristo, mas foi naquela cidade de Antioquia que a comunidade criou esse nome de cristão para te definir por Cristo que mora, age e ama em ti. Tudo isso é de Barnabé, mas é muita coisa. Na realidade, um ano depois, Saulo e Barnabé começaram uma grande viagem pela Turquia e lá foi fantástico, conversão de muitos judeus, raiva de muitos outros, mas conversão também de muitos pagãos. e essas conversões geraram uma bela vida na igreja primitiva. Os cristãos devem seguir a lei de Moisés, diziam os judeus convertidos. Os pagãos que recebem o batismo não precisam da circunciso e de tantas leis que são apenas exteriores, diziam os pagãos convertidos. Foi necessário pedir aos grangis Pedro, Tiago, Paulo se reuniram em Jerusalém. A gente chama do primeiro concílio em Jerusalém. E lá, o Espírito Santo soprou para abrir aos pagãos a porta da igreja. Chega de pedir a circunciso aos pagãos que se convertem. O batismo é muito mais do que a circunciso do corpo, pois ela é, ele é a circunciso do coração. O ser inteiro do batizado é oferecido a Deus e não apenas o seu orgão genital masculino de que se tira como que o maneiro. Aí, Paulo e Barnabé foram encarregados de levar para as comunidades as decisões do concílio de Jerusalém. explicando que o batismo é muito mais que a circuncisão dos judeus. A aliança passa de agora em diante pelo batismo, não mais pela circuncisão. e foi isso que salvou a igreja. Pois, sem a entrada dos pagãos na igreja, a igreja cristã ia permanecer uma seita judaica e morrer daqui a pouco tempo. Cristo quer ser o pastor dos judeus e dos pagãos e reuni-los num só rebanho com um só pastor. Por que eu disse que quero isso para os homens que nesta noite participam desta missa? É porque neste tempo de pandemia precisamos de pessoas que nem Barnabé. Pessoas generosas, capazes de sair de si do seu conforto, do seu luxo, da sua tranquilidade para avançar. Pessoas optimistas que por causa da vitória de Jesus acreditam que amanhã será melhor do que hoje e depois que amanhã melhor do que amanhã. Pessoas que sabem assumir responsabilidade e que lutam com paciência, inclusive quando aqueles que deveriam ser os nossos amigos agressivos nos criticam e nos julgam. Pessoas que vão até o fim da sua opção cristã. Pessoas batizadas que pela morte e ressurreição de Jesus entraram numa vida nova e não pretendem desistir. Neste tempo de pandemia precisamos de generosidade, precisamos de optimismo cristão, precisamos de capacidade de tomar responsabilidade para servir, ajudar, fazer os outros crescer, sair da angústia ou de não sei o que da indiferença e depois com paciência levar a teu fim o dom da vida que Cristo nos ofereceu. Que Deus nos dê todos essa graça irmãos e irmãs. Amém. Amém.